Ismael, cadê a bola? Você vem no carro de vovó, beleza? Atixa o celular Liga, liga pro papai Liga pro papai Pra gente buscar Eita mamãe Celular minito Joga fora não Não é pra jogar fora não, Ismael Tu você quer jogar fora Ah, a Tereza tá Diz ela pra fazer um armário lá De caixa Né Tereza Vai fazer um armário de caixa Deixa eu dar pra mamãe Dá o cheiro lá pra mamãe Cadê a bolinha? Pega lá pra mamãe Eita, tá caindo Cadê a bolinha? Olha aí onde você jogou seu celular E eu não mato A mamãe vai comprar mais nada pra você Você jogou o celular fora Seu negrinho Só gosta de bola Só quer saber de bola Vai, Tico de gente Vai, Tico de gente Vai, Tico de gente Vamos ver Tico de gente